Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Spirit Coaching. E hoje eu estou iniciando uma conversa um pouco diferente com você. Eu sei que o nome do nosso canal é Spirit Coaching, que quer dizer assim, um coaching para você se desenvolver em termos de consciência, em termos da sua espiritualidade. Mas a consciência e a espiritualidade passam por um lugar muito importante para todos nós, os relacionamentos afetivos. Então, eu escolhi aqui esse cenário diferente, mais confortável, justo para falar um pouquinho sobre a minha vida e o que eu descobri a respeito de relacionamentos afetivos. Se você é novo aqui nesse canal, aproveita agora e já aciona o sininho de notificação para você ficar sabendo quando a gente lançar vídeos novos, inscrevendo-se no nosso canal. Nós temos vídeos todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, mas hoje eu vou começar uma série especial de quatro vídeos, falando sobre esse assunto tão importante para nós, que são os relacionamentos afetivos. Quero contar um pouquinho para você a respeito da minha vida pessoal, porque eu acho que é um exemplo, assim, de como as coisas acontecem e isso também vai nos tornar um pouquinho mais próximos. Há mais de seis anos, eu conheci um cara incrível e tivemos um relacionamento amoroso por mais de cinco anos. Eu considero essa pessoa como o grande amor da minha vida, até hoje, porque ainda não surgiu outro. E esse grande amor, para mim, foi incrível, porque eu aprendi muito e ensinei muito para ele. Mas nos últimos dois anos, esse relacionamento foi ficando diferente, foi ficando um pouco difícil, com algumas inquietudes, algumas dificuldades no relacionamento, acabando por ele terminar comigo alguns meses atrás. E é muito difícil, para mim foi muito difícil, com uma dor muito forte no meu coração, e somente quem já passou por uma perda amorosa ou por perda de alguém que você ama, é que você sabe do que eu estou falando. Dessa dor, que não é uma dor física, mas é muito mais forte até, do que uma dor física. Isso aconteceu comigo alguns meses atrás, foi bastante difícil, mas me colocou para pensar, por que é que aquelas falas tão bonitas, do tipo, você é o amor da minha vida, ou, você é a pessoa mais importante da minha vida, ou, você é o meu universo, por que que isso acaba, e se torna uma coisa diferente? Então eu parei para pensar, a gente enche a cabeça de porquês, e como eu não fico muito satisfeita com os meus porquês, e eu vou atrás das respostas, eu busquei, logo após esse acontecimento, pessoas, livros, situações que pudessem me trazer essas respostas, e saí, numa viagem incrível, por cinco semanas, conversando com pessoas muito espiritualizadas, e com especialistas em relacionamentos. Quero compartilhar um pouco do que eu descobri com você. Para mim, a minha maior descoberta, foi que seja qual for o problema externo, não há o que a gente possa fazer externamente. A coisa que eu mais queria, há alguns meses atrás, era que esse meu grande amor, voltasse para mim, e falasse as mesmas coisas que ele falava, lá no começo do relacionamento. A minha segunda opção, seria que uma outra pessoa, incrível, aparecesse na minha vida, e ocupasse aquele espaço. E eu sei que eu estou falando, não apenas por mim, mas por tantas outras mulheres, e também homens, que eu recebo no meu consultório, com situações parecidas, e com as mesmas queixas. E nós temos situações parecidas e as mesmas queixas, porque a gente faz parte de um grupo chamado humanidade, e nós somos todos muito parecidos. Então, a minha grande primeira descoberta foi que não adianta tentar mudar nada fora. Não adianta querer que o milagre aconteça, e o seu grande amor volte para você, ou que um outro apareça. Ou em outras áreas da vida, querer que a coisa aconteça fora, é infantil. A única possibilidade que a gente tem é fazer mudanças internas dentro da gente. E dentre esses especialistas, com quem eu conversei, com quem eu tive aula, com quem eu li, em diversos lugares do mundo, por onde eu estive, existe uma coisa, que é a unanimidade. A gente só atrai para nós, para a nossa vida, uma grande pessoa, um grande amor, uma grande conquista, quando você está no seu ponto máximo de felicidade. Quando você está super bem com você mesmo. Não adianta você pensar que você é uma metade incompleta, e vai buscar aquela pessoa, ou aquilo que vai te completar, para você ser um ser inteiro. Porque vão ser sempre duas metades, dois pedaços, se procurando um no outro. E isso é a base para um desastre em relacionamento. A gente só vai ficar bem com uma outra pessoa, quando você for um ser inteiro, e feliz com você, então você vai encontrar outro ser inteiro, e feliz com você. Eu tenho algumas frases que eu gosto de repetir para mim mesma, em momentos de meditação. Uma delas tem a ver com relacionamento. E eu digo para mim mesma, eu mereço um relacionamento feliz e bem sucedido, com um homem feliz e bem sucedido. Então, logo no comecinho dessa frase, eu digo, eu mereço um relacionamento feliz. E como é que eu posso atrair para mim um relacionamento feliz, se eu não estiver completamente feliz comigo mesma? para mim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. É ir para lugares diferentes que tenham muita natureza à minha volta e que eu encontre pessoas com ideias diferentes, pessoas que tenham tido experiências incríveis e que a gente possa compartilhar e trocar. Então, foi isso que eu fiz. Parei um pouquinho quando eu levei aquele fora e pensei, o que é que eu mais amo fazer na vida? E é viajar. Então, o meu primeiro passo foi, com uma caixa de lenços na mão, chorando todos os dias, foi ir daqui para o aeroporto e vamos ver o que acontece e sair numa grande aventura. Então, a primeira dica é você estar bem com você mesma, com você mesmo, tão bem que você está feliz fazendo uma coisa incrível que você gosta. Hoje, meses depois, eu voltei a praticar yoga com bastante frequência, que é uma coisa que eu adoro. Eu estou tendo aulas de dança, que é uma coisa que eu adoro também. Eu estou me olhando no espelho todas as manhãs e pensando, como é que eu posso me sentir mais bonita hoje? E eu faço uma maquiagem diferente, arrumo meu cabelo um pouquinho diferente e faço um estilo um pouquinho mais legal que agrade a mim. Então, eu sei que em algum momento vai vir para mim essa pessoa que gosta de mim desse jeito que eu sou e desse inteiro que eu me tornei. Então, a minha primeira dica é faça aquilo que você realmente gosta que te faz feliz em coisas pequenas. Pensa o que você gosta de fazer? É dançar? É caminhar? É andar de bicicleta? É conversar com os amigos? Procura isso, esses pequenos detalhes. como é que você gosta de se vestir que te faz se sentir bem e tranquilo, tranquila, relaxada? Um estilo de se vestir que te faz esse acolhimento de você mesmo. você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que estar feliz todos os dias da tua vida. Feliz com você, não por alguém, não pelo outro, só por você. sai, vai fazer alguma coisa que você goste, vai comer uma comida que você curta. Ah, Kátia, mas essa comida me faz mal. Sim, então com carinho pelo seu corpo, que comida que eu gosto e que me faz bem e que eu não passo mal. Vou te falar o que é pra mim. Pra mim, uma coisa que eu adoro é um bom chá do tipo chá inglês com um pingo de leite. Como eu sou vegana, eu uso um leite vegetal, uma coisinha pra adoçar, um docinho e esse chá quentinho com um pingo de leite e um docinho me acolhe por dentro e eu fico feliz. Então, essas pequenas coisas, se você está num relacionamento ou se você não está e quer ter ou mesmo se você não está e está bem assim, a coisa mais importante é encontrar esse amor em primeiro lugar aqui, agora, com você. Vamos dar uma repassadinha nas dicas? Fazer atividades que você gosta. Pode ser fora, como eu disse, andar de bicicleta, caminhar, passear com alguns amigos e tomar uma xícara de café, ir ao cinema, coisas assim. Pode ser viajar, como é pra mim. não precisa ir pra tão longe. Pode ser uma viagem simples, de uma hora fora da tua cidade, encontrar uma pessoa que você não vê há algum tempo. Pensar um pouquinho como você está se vestindo e pensar que tipo de roupa me faz sentir bem aqui dentro, me faz sentir confortável e bonita. Pensa como é que está o meu cabelo, será que eu posso ajeitar um pouquinho melhor pra que eu me sinta bonita ou esse acessório, essa maquiagem. Comer e beber algo que te faça feliz e confortável. E por que tudo isso? Porque se você não estiver feliz e confortável, o teu grande amor não vai vir pra você. Porque ele não vai se atrair por alguém que está tenso ou por alguém que se sente feio ou por alguém que não está se sentindo confortável no aqui, no agora e no mundo. Essa primeira dica pra gente começar essa série é essa. A importância está aqui. A única pessoa que você pode mudar nesse planeta é você. A única pessoa que pode vibrar uma coisa diferente pro mundo é você. E se o que você está fazendo até agora não te atraiu uma pessoa incrível, um grande amor ou uma grande amizade que seja, quem é que tem que mudar é você pra que essa vibração mude. Essa é a tal da teoria da atração que a gente tem por aí. E ela realmente funciona. Então, nessa primeira semana de junho, a primeira semana do mês dos namorados, eu vou te lançar esse desafio. vamos durante essa semana fazer coisas que deixam a gente muito feliz, muito tranquilo, relaxado com você mesmo. Ok? Eu vou estar com você durante as próximas segundas-feiras, somente do mês de junho, às 10 da manhã. No nosso canal, a gente normalmente posta os vídeos às quartas-feiras, às 10 da manhã. apenas este é um mês diferente sobre relacionamentos porque calhou de eu ter uma experiência incrível e acabei de voltar da minha experiência e quero compartilhar com você caminhos pra gente ter uma vida amorosa muito bacana. Te vejo na próxima segunda-feira que já é dia dos namorados. tchau, tchau. Obrigado.